Eu quero o sangue dos malditos, dos escravos ou bandidos, dos excluídos não importa de quem, mas não querem toda a lua cheia ou todas as crianças da vida vão morrer. Entende? Mas... Eu sei realmente o que vocês querem. Vocês querem sair daqui. Senhoras e senhores, chegou na cidade espetáculo mais assustador de todos os tempos. Eu vi o capeta. Eu vi o que. É uma coisa pesada… Esse acusar bebo chinos Welcome! Perdoa o sataná! SATANÁ! 자!!! SEMAIVO Obrigado.